Mas eu acho importante a gente falar também sobre quais cuidados as pessoas têm que ter quando elas vão realizar um contrato. Por que eu estou te falando isso? Embora a gente não aconselhe, dependendo do tipo contratual ou de uma forma geral, é importante que as pessoas procurem um advogado, a grande maioria das pessoas, se a gente for analisar o mercado como um todo, não fazem. Então, as administradoras de condomínio que têm ali no dia a dia diversas demandas e que, às vezes, optam por conta própria mesmo realizar o contrato, por mais que não seja o caminho que a gente indique, que a gente prefere que essas pessoas busquem um profissional qualificado para fazer esse tipo de contrato, ou qualquer contrato que seja, para uma pessoa que está falando, Bruno, não consigo, não posso pagar um advogado, doutor Bruno, qual dica que você me dá para eu mesma fazer esse contrato por aqui? Não, é o seguinte, eu acho que eu, particularmente, nas minhas situações particulares, a primeira coisa que eu faço é procurar identificar a pessoa com quem eu estou contratando. Hoje em dia, com acesso à informação, está fácil a gente ver, se a pessoa tem processos judiciais, tem como é que está a situação dela, como é que ela é, o histórico dela de cumprimento das coisas que ela combina. Isso eu acho que é importante. Segundo, tratando de pessoa jurídica, aquela pessoa que está assinando o contrato, ela tem ali a capacidade para assinar, ela tem autonomia, ou ela é só um funcionário da empresa e não fala pela empresa? Eu sempre vejo se o que está sendo cobrado está dentro do parâmetro de mercado. O cara está cobrando ali um pouquinho abaixo, ou um pouquinho mais alto? Existe, óbvio, principalmente em serviço, tem a variação de qualidade do serviço, de expertise do cara que está prestando, enfim. Mas não existe mágica, né? Você nunca vai contratar o Harry Potter ali, ele vai fazer uma mágica de cobrar metade do preço e te entregar a mesma qualidade. Isso mesmo. Produtos, a mesma coisa. Às vezes a empresa compra em escala e por isso ela consegue ter um preço melhor. Mas dificilmente ela vai te entregar um, sei lá, vamos trazer para a perspectiva do condomínio. Numa reforma, você está comprando ali um granito São Gabriel, que é uma especificidade de granito. Existem outras especificidades de qualidade inferior que são mais baratas. Se o cara está te vendendo São Gabriel, existe um padrão de preço no mercado. Ah, ele comprou muito, então ele está vendendo 10% mais barato. É razoável. Mas ele não vai te vender pela metade do preço e te entregar a mesma coisa. Então isso é algo também que eu tento observar. Esse contrato é cumprível? É passivo de cumprimento? Nem existe cumprível. É passivo de cumprimento? É factível o que está sendo combinado? Eu costumo dividir o contrato em três. Primeiro é essa parte que nós estamos falando, a formação do contrato. Então eu vejo com quem eu estou contratando, se o objeto é factível, essas coisas. Depois eu trabalho muito na questão da realização do contrato, que é a execução. Prazo de entrega, cronograma, no caso, se for serviço, condições. Você só vai cumprir o cronograma, por exemplo, se for uma obra, você está exigindo ali, para você cumprir o cronograma, eu tenho que te entregar o material dentro do prazo. Se eu atrasar com o material, você pode atrasar com o seu serviço. Constar com o melhor nível de descrição possível. Pra que, num eventual, se fugir ali do prazo, se fugir da especificidade, se fugir da coisa, você ter uma regra de exigência. Por fim, a extinção. Porque a extinção do contrato via de regra é sempre o cumprimento. É o que todo mundo espera, né? Dentro daquele parâmetro da boa-fé que a gente falou. Mas, às vezes, acontece da outra parte descumprir. A gente viu muito isso na pandemia, né? Algumas coisas ficaram impossíveis de cumprir. Por exemplo, no meu prédio, foi proibido a realização de obras. Então, todos os cronogramas ficaram prejudicados. Tem que haver uma regra, né? Pra extinção do contrato. Se não estiver sendo cumprido, qual é a forma de extinção? Tem multa? Ou como eu posso exigir o cumprimento, ou garantir o cumprimento? Então, essa seria a tecida. Se o contrato estiver contemplando essas três fases da contratação, normalmente ele vai estar, como se diz assim, completo. Aí vai ter as particularidades de cada contrato. Pela natureza da contratação, tem algumas coisas que são essenciais de constar. Por exemplo, se for uma alocação, muitas vezes tem a garantia, tem um fiador, tem um seguro, enfim. Mas, em regra, pegando esses três fases, três capítulos do contrato e abordando os três, fica tranquilo.